Todos falam em política, mas será que a gente sabe do que a gente está falando? Eu sou Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a Crítica com Nietzsche e Foucault. Hoje eu vou falar para vocês como a gente pode pensar a política através desses dois pensadores Nietzsche e Foucault. Se você acredita que o pensamento é fundamental na sua prática política e acha que pode debater sobre o pensamento, se inscreve nesse canal porque essa é a nossa tarefa aqui. Você é politizado? Você sabe o que é política? Comenta aqui abaixo do vídeo para poder entrar numa conversa com você. Para Nietzsche, política é apenas uma das faces da cultura. É um movimento transitório. A política sempre muda. E precisa ser assim. Não há um modelo político ideal, porque as pessoas estão em constante mudança. As lutas são parte da vida. A democracia que a gente tem hoje, amanhã muda completamente. Inclusive, uma democracia corre o risco de se tornar tirania a qualquer momento. A política depende, para Nietzsche, dos valores de uma dada época. O grau em que os sujeitos podem exercer valores ou o grau em que eles apenas têm que seguir os valores do senso comum. Para Nietzsche, a política não é uma esfera à parte da cultura. Não é uma esfera autônoma. A política funciona em relação direta aos valores dominantes. Se esses valores são moralistas, como hoje são, então a política também se pauta no moralismo, numa prática de regras universais de conduta. Pela punição, pela condução dos sujeitos por um Estado e suas leis, que são entendidos como finais e universais. Então, para Nietzsche, a política é aberta. Ela está sempre em fluxo, sempre em mudança e tem uma relação direta com a cultura de um povo. Nietzsche diz que quando o Estado e suas leis ficam fortes, a cultura fica decadente. A cultura é vista como impedimento ao Estado, é violentada pelo Estado ou pela política neoliberal hoje, que embora diga oficialmente que quer negar o Estado, só o faz em relação ao mercado, mas usa muito bem o Estado para destruir valores e práticas culturais, especialmente os valores e práticas dos grupos subalternos e grupos oprimidos. Nietzsche é crítico da democracia enquanto valor cultural que quer igualar todo mundo. Não economicamente, mas enquanto tipos de pessoas. A democracia que quer que todos pensem igual, vivam igual, a esse tipo de profusão da ideia de democracia, Nietzsche se opõe. Para ele, a democracia pode ser favorável a uma sociedade se ela garante a independência dos modos de viver e de pensar, onde não há governo de uma maioria sobre os outros, onde se produz possibilidades de se viver com independência, essa seria para Nietzsche a democracia do futuro que ele desejava. Para Nietzsche, as pessoas precisam ter independência para que uma sociedade possa ter pessoas diferentes e, entre essas, aquelas que lutam e vivem por valores mais altos, que se destacam da multidão porque escolhem para si valores que não são comuns a todos. E, dessa forma, podem trazer forma de se pensar, de se viver, baseados em novos valores. Os valores comuns dominantes hoje, por exemplo, o dinheiro como valor, o sucesso financeiro como marcador comum de sucesso, para Nietzsche são marcadores que mantêm as pessoas reféns de valores decadentes e as mantêm independentes e a cultura como um todo se mantém rebaixada. Para elevar a cultura, é preciso que a independência seja a prática política. A independência tanto dos sujeitos em relação a outros sujeitos, quanto dos sujeitos em relação ao Estado, tanto também num nível maior que o Estado. Nietzsche acreditava que, para termos uma grande política, os Estados não deviam ser o limite de nossas liberdades. Nossa independência deveria se alargar para além dos Estados. O Estado é uma formação recente, que trouxe consigo uma limitação das possibilidades de vida. Nietzsche se afirmava como europeu, não como alemão. Ele via no Estado alemão valores decadentes, inclusive o antissemitismo que ele abominava e que veio a culminar no Estado nazista, ao qual Nietzsche já se opunha antes do nazismo acontecer, antes do nazismo nascer. Já Foucault mostrou diversos processos pelos quais os sujeitos são formados como entes políticos. Todo sujeito é formado em relações de poder que tem uma história, e essa molda possibilidades. Embora não sejam deterministas, criam suportes e reforços a certos comportamentos, pensamentos e a certas instituições. Entre esses legados, Foucault foi muito a fundo naquilo que hoje domina a nossa cultura política, que pode ser denominada, chamada de cultura política liberal. Foucault mostra como a cultura política liberal produz a obediência a uma verdade do eu como caminho para escapar da opressão. A cultura liberal não pensa o processo de subjetivação do eu como prática política, da formação do eu como prática política. O que a governança no liberalismo faz é proteger a santidade, uma suposta santidade, dos sujeitos privados. Nessa ordem, o único trabalho da esfera política é salvaguardar liberdades e interesses individuais privados. Na cultura política liberal, o Estado só atua quando interesses privados são ameaçados. E isso é visto como ação política, quando, na verdade, é a manutenção da individualização como a única ação política possível. Em suas formas de conhecimento, os saberes que legitima, que falam a linguagem da economia política, essa ordem é baseada nos dualismos, binarismos, indivíduos versus sociedade, Estado versus sociedade, etc. A sociedade é a constante ameaça ao indivíduo aqui, na cultura liberal. E o Estado é a constante ameaça à sociedade civil. O Estado, equacionado com o político, ou o político reduzido à ação racionalizada do Estado, é uma política que deve agir de maneira a invisibilizar suas próprias ações no liberalismo. Na cultura política liberal, o indivíduo é o único ente legitimado a existir. Comunidades, povos diferentes dentro de um Estado só são reconhecidos como sujeitos de ordem inferior à ordem do indivíduo. Por isso que os Estados liberais massacram tanto os povos indígenas, comunidades tradicionais. Eles são entes que atrapalham o Estado liberal e são tratados dessa forma. O Estado moderno é parcialmente o resultado de um processo histórico e que foi chamado por Foucault de governamentalidade. No entanto, de modo algum, Foucault reduz o Estado à governamentalidade como seu único local de produção. A governamentalidade é o que permitiu que o Estado nação moderno crescesse e se formasse para construir um discurso para si mesmo como natural, em contínuo desenvolvimento e progresso. Então, o Estado constrói um discurso e construiu esse discurso como o da tomada da sociedade pelo Estado. Esse é o discurso neoliberal. A sociedade foi tomada pelo Estado, postulando o Estado como um ator que precisa agir apenas quando ações individuais de grupos ou indivíduos da sociedade civil deixam de atuar em relação umas às outras. O Estado é aquele agente que busca agir somente quando os interesses individuais colidem ou se opõem. Somente, então, o Estado é visto como um ator racional e legitimado em suas intervenções. O Estado neoliberal age para manter as pessoas produzindo como indivíduos. E aquelas que não são produtivas, ele intervém para torná-las produtivas ou, então, tira elas do caminho, lotando as prisões, criando situações de retirada desses indivíduos considerados não produtivos pela perseguição, pelo genocídio até negro e indígena. Pois o que mais ameaça o Estado neoliberal são justamente aqueles que têm na sua comunidade, nos seus laços culturais, sua principal aliança e identidade. Pessoas que se identificam com grupos e não apenas como indivíduos são a ameaça que o Estado neoliberal tenta a todo momento aniquilar. É hoje o que acontece no Brasil com o povo negro e principalmente o indígena. O governo brasileiro atual é o pior, desde a ditadura, para os povos indígenas. E isso tem a ver com a insubmissão dos indígenas ao neoliberalismo que quer eles como indivíduos que vendem seu trabalho no mercado e quer que eles disponham de suas terras e florestas no mercado. Então, a maior resistência ao neoliberalismo e o maior teste para a nossa democracia hoje no Brasil é o trato do Estado com os povos originários no que hoje a gente chama de Brasil. Bom, pessoal, agora eu preciso que vocês comentem, perguntem no Facebook ou no YouTube para eu poder responder nos próximos vídeos como foi feito hoje. Essa é uma imersão em NIT e Foucault, é uma conversa através de vídeos onde as questões trazidas por vocês eu trago ao debate além de eu trazer novas questões. Até a próxima quinta.